Olá Mari, tudo bem? Eu sou a Ana Elza, eu moro em Brasília, eu tenho 33 anos, eu não sou casada também, não tenho filhos e eu trabalho com nicho infantil, maternidade, decoração de maternidade e eu faço migurumi há dois anos. Eu conheci a Maricota no início de 2020 e eu entrei para o Migurumi Sem Segredo em julho de 2020. Minha principal necessidade de fazer Migurumi Sem Segredo era poder criar minhas próprias receitas, eu queria ver uma imagem, ver uma foto, ver uma criança, um animal e transformar em Migurumi. E por isso que eu entrei para o Migurumi Sem Segredo e ele me possibilitou tudo isso. Antes eu fazia só vendo vídeo e às vezes ainda tinha muita dificuldade, porque era meio mecânico, né? E o Migurumi Sem Segredo me possibilita criar, eu vejo e eu já consigo, minha cabeça já vai a mil, fazendo, transformando em receita, fazendo Migurumi. Antes eu trabalhava, eu trabalhava com a Migurumi e eu vendia uns 500 e tal e hoje eu já cheguei a vender 3 mil e eu estou enviando para todo o Brasil. Agora mesmo na Páscoa eu enviei para o Piauí, eu sou do Piauí, Tocantins, São Paulo, muitas encomendas de Brasília, tenho lista de espera. E fazer a Migurumi me possibilita hoje estar mais perto dos meus pais. Meus pais já são idosos e moram no Piauí agora mesmo. Eu precisei vir aqui ficar com eles e eu pude trazer o meu trabalho na mala, eu continuo enviando para todo o Brasil, posso trabalhar de onde eu estiver. E antes eu não tinha isso, né? Porque trabalhar sem CLT a gente precisa estar, não tem disponibilidade para viajar e fazer Migurumi. Fazer Migurumi Sem Segredo me possibilita tudo isso, porque eu posso criar. Eu não estou presa a vídeos, eu não estou presa a nada mais. Mari, muito obrigada, que o Senhor continue abençoando você a nos ensinar, a nos instruir e continue abençoando a sua família ricamente. Tchau.